O vocalista principal da emblemática banda que dominou o rock moçambicano nos finais da década 90. Os Rockfellas, dona do sucesso Uma Vida de Cão, decidiu seguir carreira a solo, privilegiando uma fusão com os outros artistas. Vou culminar de um processo de reflexão de muitos anos em que eu criei muitas coisas que eu acho que eu quero experimentar com vários tipos de músicos e em vários tipos de ambientes. Então decidi sair deste formato fechado que era a banda e tentar criar uma coisa mais abrangente, uma coisa que reflete aquilo que eu sou hoje, 20, 30 anos depois. Decisão tomada, decisão cumprida. Em 2019, Xavier Machian lançou a música intitulada Grace, que faz parte do seu primeiro disco de composição a solo. A música faz uma crítica à sociedade em relação ao amor ao próximo e ao respeito pelos direitos humanos. Agora estamos a falar da questão das deficiências. Gostaria de chamar a atenção às pessoas para serem um bocado mais sensíveis a essas coisas. E talvez Grace também seja um pouco disso, da verbalização e de termos atenção às coisas. E deixarmos ser guistas, deixarmos de pensar só em nós mesmos. E pensar no bem social e pensar nos outros. E gostarmos dos outros tal e qual como gostamos de nós mesmos. E tentar sempre cultivar uma postura de inclusão e tentar fazer do dia seguinte um dia melhor do que aquele que foi no dia anterior. Respeitar os direitos de todos é um dos novos objetivos do artista. Por isso, os seus videoclipes passarão a ter legenda para permitir que a mensagem chegue a todos. Por a questão da deficiência auditiva, mas outro também porque a minha música é em inglês. E muitas das vezes eu noto as pessoas dizer que é pá, gosto da música, mas eu não percebi muito bem o que estavas a dizer. Então eu acho que sim, o videoclipo por esses dois motivos. E vamos tentar começar a ter esse cuidado de ter sempre uma legenda. Porque uma coisa é a parte rítmica que as pessoas gostam, mas há muito de mensagem que nós queremos transmitir. E por estar a trabalhar numa língua estrangeira, convém que a mensagem fique patente. Então vamos pensar sim em pôr legendas. Enquanto esteve ligado à banda Rockfellas, Xavier compôs, produziu, gravou e tocou em dois discos. Vida dura e tempo. Bem como comproduziu os videoclipes e um DVD ao vivo. Vum!